A Imperatriz É o mar de fiéis, o louvar de samba, em oração É o Brasil, de todos os deuses, que faz amor e união A Imperatriz A Imperatriz A Imperatriz A Imperatriz De todos os deuses, que faz amor e união A Imperatriz 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 Mas cuja a gente nos faz Oh Deus pai, iluminai o louco E ai, 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 ai Pazeria, suíto, te dariam com vida A fé, a fé, veja que na tenserança A infinita aliança Traz confiança ao caminhar A gente prometa, valente e besteira Segue a acreditar na inteira Viva o mar de fiéis, o altar do samba É o coração, é o Brasil Todos os seus filhos, faz amor e união A inteira, é o mar de fiéis O altar do samba, tem coração É o Brasil, todos os seus filhos, faz amor e união A inteira, é o mar de fiéis O altar do samba, tem coração É o Brasil, todos os seus filhos, faz amor e união É o Brasil, todos os seus filhos, faz amor e união